E qual a melhor forma para começar o ano novo, hein? Para muitas pessoas, a busca pela espiritualidade e o foco do trabalho são itens essenciais. Caprichar na limpeza da calçada do comércio para continuar recebendo bem os clientes. Esse aí começou 2022 bem assim. Agarrada ao volante do ônibus, dando aquela caprichada no táxi, à espera do próximo cliente. É bom começar o novo ano trabalhando? Trabalhar e vamos fazer a diferença, não fazer o normal, fazer muito além do que a gente pode fazer. Que eu diga o dono da padaria, aqui a rotina do ano passado começou igual no primeiro, dos mais de 360 dias que ainda temos pela frente. E tudo bem para o comerciante? Procurar trabalhar, né? Dar continuidade à vida, aos projetos. Além de trabalho, qual o outro segredo para começar bem o novo ano? Pensar positivo e ter fé em Deus, né? Só Deus para ajudar a gente, né? Positividade, fé. Como a espiritualidade influencia para um futuro melhor? Se apegar a oração. Sem ela não tem como ir mais além. A fé acima de tudo. É isso que move a montanha, é isso que move as nossas vidas.